Um ponto muito importante e uma rotina que eu faço no meu tratamento é perguntar como você se sente, como você está. Porque muitas vezes nós estamos super tranquilos, muitas vezes estamos só na pesquisa inicial, estamos tentando faz três meses, outras vezes levamos cinco anos e às vezes psicologicamente estamos muito desgastados. Por mais que não leve muito tempo, às vezes psicologicamente o desgaste é muito grande. Então perguntar como o casal se sente, porque tem casais que estão na mesma situação, dois casais, só que um casal está com um ponto super tranquilo e outro casal já está super estressado. Outro casal teve, por exemplo, eu tive um casal que eles estão grávidos de gêmeos, um pouco em contra da minha vontade, mas hormônio antimuleriano de 0,2 tinha só 1,2 óvulos por mês, com 0,2, 1,2 óvulos por mês, mas era uma pessoa bem nova, com 33 anos, mas eles não tinham pensado em engravidar agora. Mas quando você diagnostica que o hormônio antimuleriano está com 0,2, você precisa consultar. E aí ela chegou e realmente nós chegamos na conclusão de que se eles quisessem engravidar, eles precisavam tomar conta. Isto foi em junho do ano passado, sim, teve um tempo que ela tirou umas férias, e depois um tempo que o endométrio precisou de uns cuidados especiais, e demoramos um ano, mas hoje ela está grávida e está grávida de gêmeos, já estava cansada, me pediu o doutor, por favor, transfira meus dois embriões, tínhamos três, transferi um, não engravidou, ficaram dois, e falei, bom, você me convenceu, transferimos dois, mas estou um pouquinho em contra disto. Veio hoje, está com gêmeos, mas imagina, passamos de, o ano passado não queríamos nem engravidar, não sabíamos, mas hormônio antimulheriano 0,2 é praticamente uma obrigação tomar cuidados urgentes, se é que você quer engravidar. Então, sim, hoje estamos muito felizes, mas esse casal precisou realmente de uns cuidados muito importantes, por quê? Porque eu estou com um casal que não serve a pegar o prontuário e falar, ah, você tem hormônio antimulheriano 0,2, você precisa fazer FIVI urgente, porque senão você não vai conseguir depois engravidar mais. Isto não serve. Ela precisa entender por quê, quais são essas causas, e isto tem que ser conversado durante a primeira consulta. Qual que é a suspeita que eu tenho, quais são as possibilidades de me ajudar, e que o casal entenda pontualmente como está sendo, qual que está sendo a dificuldade para eles engravidarem, e este é o ponto mais importante para eles fazerem o tratamento. Essa paciente, por exemplo, fez três punções, fez três captações de óvulos, mas eles entendiam perfeitamente qual que era a dificuldade, qual que era o resultado esperado, e um resultado esperado realista, não um resultado esperado, ah, não, você é nova, você é engravida, não funciona tão assim. Temos que ter uma expectativa realista, porque tendo uma expectativa realista, é onde nós conseguimos realmente percorrer esse caminho. E no anúncio que eu coloquei aí, um casal que estava no aeroporto começando uma viagem, porque realmente acredito que quando estamos começando com essa primeira consulta, nós vamos começar uma viagem, e o médico toma o lugar do piloto para levar vocês, ou para acompanhar vocês. São vocês que vão fazer essa viagem com seu marido, que às vezes não é uma viagem de um trecho unicamente. Às vezes precisamos de alguns cuidados, mais de uma vez, mais de uma captação de óvulos. Então precisamos realmente ter uma conexão com o médico que nos está guiando, para quê? Para ter confiança, saber que ele está realmente conhecendo o casal, saber que está guiando no caminho que ele acredita seja o melhor, e o casal tem que ter confiança no médico. Não adianta ir, e às vezes eu falo, porque às vezes nos recomendaram este médico, nos recomendaram outro, mas eu encontrei um mais barato lá, tá bom, posso ir na consulta. Mas não escolham pelo custo. Por quê? Escolham porque vocês realmente gostaram do médico, e se o custo é menor, ótimo, melhor. Mas escolher pelo custo e ter dúvidas do que teu médico está fazendo com teu tratamento, realmente eu acho que é jogar o dinheiro fora. Então, sim, vai ter muitas pessoas que vão engravidar de qualquer maneira, e eu sempre falo, vai ter mulheres que vão engravidar em qualquer tipo de centro de reprodução, com qualquer médico. A maioria dos médicos que fazem fertilização in vitro devem ter o treinamento mínimo, então todos vão ter certo treinamento, mas a confiança que você tem no teu médico é muito importante. Por quê? Porque infelizmente, e eu repito e repito isto, infelizmente não é a maioria que vai conseguir uma gravidez na primeira vez. Então, a parte psicológica é extremamente importante, e acho que é um ponto, e saber se comunicar com o casal, para que o casal entenda cada ponto das dificuldades. E por que eu estou pedindo um espermograma mais detalhado? Hoje, não hoje, mas quarta-feira, tive uma consulta de uma paciente que é de longe, ela veio, veio para fazer tratamento, você está me assistindo, eu acho, acho que está aí, uma paciente que veio de longe, e fizemos uma avaliação, e fiz, e eu pedi um espermograma especializado na nossa clínica. A página virou totalmente quando tive esse resultado. Por quê? Porque o resultado era totalmente diferente, totalmente diferente do que eles pensavam anteriormente. pensavam que era só um fator feminino, e hoje temos um fator masculino grave ou moderado, associado a um fator feminino. Então, precisamos realmente de ter cuidados especiais, e o casal tem que ter essa conexão, e tem que entender, porque se eu peço um espermograma no laboratório bom, mas eu posso conseguir um espermograma que custa três vezes menos, no laboratório geral, o que acontece? O resultado realmente faz uma diferença, e o resultado vai depender do que eu estou fazendo, e o resultado vai depender das condutas que eu tome. Se eu não estou vendo, estou cego, porque não tenho um espermograma de qualidade, eu posso estar fazendo cinco tratamentos, com resultados de baixa qualidade, e esses resultados não vão conseguir uma gravidez, ou vão conseguir gravidez e abortamentos, e talvez vamos estar procurando em lugares diferentes, e não em cuidando dos pontos, como por exemplo, melhorar o espermograma, para conseguir embriões de melhor qualidade, embriões blastocistos evoluídos, desenvolvidos, que possam me dar uma gravidez.